Bom dia, bom dia, hoje eu acordei agora, faço um pouco a academia também, moladinho, também porque precisa né, fazer academia, estou aqui agora com vermelho, vou mostrar não, agora está muito feio, acordei agora, foi 10 horas de manhã, eu estou dormindo aqui, há muito mais mosquitos na minha casa, por isso eu uso mosquiteira aqui para dormir, então acordei agora, dormi muito mais, tá ligado, foi dormir melhor, mas hoje eu vou mostrar muita coisa bonita, tá ligado, você vai gostar, tá bom, tomo junto, agora eu acordei, agora eu vou tomar água, quando eu acordo, eu tomo uma litra de água para limpar minha barriga mesmo, vai ajudar para você, quando você é muito mais gorda, eu estou esperto, tá ligado, mas se você é muito mais gorda, você tem que usar mesmo, é, água com limão, sua barriga amanhã vai tudo, tudo limpar, vai ficar bonita, igual ali ó, tá vendo, tá ligado, então galera, assista vídeo, vai gostar, se você gostar, vai, tem que deixar like, compartilha, tá bem, se você ainda não inscreve no canal, tem que inscrever, vai gostar, tá bom, então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você vai ver aqui na minha casa, tem bastante Deus que eu faço oração com Deus de trabalho, tem vários, vários, vários deuses, que me ajudam todos os dias, qualquer coisa, como minha vida, que Deus que deu, mesmo que você tem Deus, aqui na Índia também é bastante Deus que eu amo, tá bom. Obrigado galera, agora eu vou escober meus dentes, depois eu vou comer uma bolinha que o meu pai comprou pra mim, acho que vai muito mais gostoso, vai ficar um pouco gordinho hoje, só fica bonito hoje, né, tá bom, tem que limpar primeiro, depois a gente fala. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá bonito, né? Tá ligado? Tá ligado? É que tipo bonito? Tá, só que sim, né? Agora você vai ver, muita coisa bonita. Tá ligado? galera o que eu vou aqui é chá fazer quente para comer para mim hoje olha que bagunça a minha mãe que fez para comer para mim hoje isso só tá bom esse tabu é muito gostoso acho que você nunca comou com café mas a gente come isso também saúde com chá então vamos lá como é isso então galera hoje eu vou comer isso só minha mãe que fez para mim tá gostoso também isso é melhor ela não dá muito pouco muito pouco chá muito pouco mas é bom galera eu vou mostrar para você agora como que eu abro meu computador para começou meu trabalho começou meu dia né porque eu trabalhando em casa mesmo muito tempo tô aqui é o placa que chama placa eu vou colocar direito aqui vai abre você tem que ver eu vou colocar aqui tá vendo depois ele vai começar aqui nossa cantando ele vai cantando esse vai abre depois eu vou fazer o que eu gosto coisa eu gosto coisa o brand ele é muito mais brand tá vendo tem um bonito emprego eu gosto eu gosto de usar Windows 7 tem que colocar ele para usar tem que fazer assim foi funciona tá vendo foi a luz chegou luz a luz aqui como começou a funcionar assim que eu abro meu computador aqui tem que colocar aqui direito tem todo lugar tem olha não tem lugar aqui também tudo não aqui eu vou mostrar essa coisa importante para mim aqui chegou olha coloquei como que é essa menina chata no computador eu coloquei luz sempre eu faço para você né essa luz me dá energia no meu cabeça por isso que eu sempre uso tá bom então vamos começar trabalha você acredita isso que eu sou o único indiano que quando acorda eu todos os dias ouvir música brasileira primeiro porque é sem ouvir música brasileira eu não consigo trabalhar também assim foi situação cinco anos o mesmo que música me ajuda também aprendeu nossa língua muito palavra diferente muito difícil a português língua não é fácil para todos os indianos como que eu aprender eu aprender com outras formas dependendo do cabeça de pessoas também eu eu nunca comprei livre você sabe é tenho muito livro de outras outros tipos de eu que eu estou de engenheiro mas eu nunca comprei língua português espanhola inglês não tem não só aprendo assim com conversa com assistendo vídeos múdicas então eu começo o meu dia com música brasileira forro a como que eu gostei gostou muito mais cantoras mas eu não assista música de cantoras eu assisto outra de artista que está cantando que não é muito mais famosa mesmo que meninos de barão é a outra é você pode dizer agora tem novinha cantor não se muita nome mas eu ouvi eu tenho no meu meu playlist até que tá ligado eu gosto muito mesmo que quer vinho essas eu não gosto de ouvir ele está ligado mas eu aprendo qualquer coisa quando ele está falando tá ligado assim que eu não gosto muito fala também então então eu começo o meu dia com música brasileiro depois eu começo o trabalho antes de dormir depois de trabalhar eu ouvi tá ligado então vamos ver agora eu vou fazer o que depois vou mostrar mais uma coisa tá bom tá ligado eu então galera vamos comer essa bolinha chegou agora essa boca né eu sei tudo bem fica à vontade eu cheguei agora em casa agora vou comer essa bolinha que gostou tá vendo muito chocolate tá ligado galera muito chocolate ai que delícia eu comprei essa já foi dois dias que eu não consigo comer porque eu cheguei agora em casa que foi agora duas horas de tarde trabalhando muito mais fome agora por isso que eu vou comer agora aqui essa gostoso muito mais gostoso nessa bola maravilhosa tá bom tá ligado muito mais doce muito mais doce muito mais gostoso também tá bom galera deixa eu comer depois eu falo tá bom então galera pronto agora acabou tá ligado é muito gostoso essa tá bom então eu vou começar um bolo tá ligado tá ligado acabei agora e comer meu almoço e foi meu almoço hoje não quero ficar gordinho não pronto pronto tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado eu ganhei uma boné essa bonita boné é branco viu eu tenho quatro boné é uma branco uma vermelha uma preta uma azul tudo isso que eu ganho hoje acho que bonita né tem que colocar na minha cabeça acho que vai é bonita nossa tá estranho hoje é assim mesmo tá bom acho que vai ficar legal acho que eu já gravei vídeo com isso mas eu gosto não porque meu cabelo depois foi tudo é errado viu acho que agora tá melhor pronto tá ligado agora acabo tudo de meu trabalho agora pouco descansando porque já almocei já fiz todas as coisas agora foi 3 horas de tarde agora fico um pouco no sol tomando sol descansando aqui tá ligado foi dia tudo assim minha vida muito trabalhando não tem tempo para comer não tem tempo para descansar porque eu tenho várias coisas para fazer né tá ligado eu aprendo português aprendo português também assim todos os dias por isso tamo junto olha aí como que é aqui sol tamo junto galera aqui é sol maravilhoso 3 horas de tarde aqui minha mãe é colocou tudo roupas leva roupas quando ela limpar né essa roupa de minha mãe de meu pai é isso tudo tá bom galera tá ligado você gostou essa vida tem que deixar like eu vou mostrar tudo minha vida como que é cidade com amigos família comidas acho que você vai gostar mais assim vida também se você gostou tem que deixar e compartilha também se quer meu canal se ainda você não escreve o clique no ativo notificação quando eu posta mais uma vida você vai gostar tá bom tomou junto fica com deus fica feliz assista mais minha vida sempre vai gostar tá ligado tá ligado